E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a progressiva portier em casa sozinha Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer a progressiva do meu cabelo, que inclusive ele está em loja Já vou mostrar pra vocês como ele está bem de pertinho E o que que acontece? Eu faço a progressiva portier em casa sozinha duas vezes no ano Porque de dois em dois meses eu faço relaxamento a maceré Que inclusive eu já gravei esse vídeo aqui pro canal Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição Se por um acaso você quiser ir lá assistir depois E a portier que eu uso é essa daqui, ó Eu comprei essa daqui pequenininha de 250ml E dura bastante tempo porque eu faço só duas vezes no ano Então como eu estou fazendo agora em fevereiro, provavelmente eu devo fazer lá pra outubro, novembro no máximo E agora eu vou mostrar pra vocês como é que está o meu cabelo E agora eu vou mostrar pra vocês como é que está o meu cabelo E é assim que se encontra o meu cabelo, né gente? Bem volumoso, bem cheio Mas hoje nós vamos acabar com isso Com essa progressiva portier que eu amo Eu uso ela já tem um tempo, tem uns anos aí que eu uso e eu gosto bastante E eu começo usando esse shampoo, claro Eu passo esse shampoo três vezes Duas vezes eu lavo normalmente enxado E na terceira vez eu espero com shampoo no cabelo uns 10 minutinhos Aqui está dizendo que vai esperar 20 minutos Mas eu não tenho paciência pra isso E outra coisa, gente Eu lavo meu cabelo no tanque porque eu prefiro, tá? E é isso Bora lá começar Lá vem o cabelo, gente Já troquei até aqui de blusa Coloquei uma blusa velhinha E olha só que figura, gente Olha só como o cabelo fica bem duro Fica bem limpo, mas bem duro Completamente duro Não tem nem como desembarassar ele assim seco Então o que eu faço? Eu vou dividir ele em três E vou ir passando a progressiva aos poucos Pra me ajudar a desembarassar Enfim, vocês vão ver Agora eu vou colocar um pouco de progressiva portier Nesse potinho aqui que eu tenho Vou colocar mais ou menos o que eu acho que eu vou gastar Mas eu sempre coloco mais um pouquinho Nunca é o que eu só coloco aqui Por enquanto eu coloquei essa quantidade aqui de progressiva E se por um acaso eu tiver que usar mais Eu venho e mostro pra vocês E sei lá E sei lá E assim E sei lá E sei lá Se inscreva no canal Apliquei a progressiva no cabelo Olha gente como ficou Usei tudo que eu coloquei no potinho Não precisei colocar mais nada Essa quantidade deu certinha pro meu cabelo Coloquei bastante produto E agora eu vou esperar 10 minutinhos com a progressiva no cabelo E vou lá no tanque tirar Só com água mesmo, sem nenhum produto Só vou lá no tanque e vou tirar a progressiva Vou tirar o excesso Prontinho gente Já tirei aqui o excesso da progressiva que tava no meu cabelo E agora vamos começar o outro processo Que é escovar Tchau Cabelo seco, gente, eu já sinto ele bem soltinho, bem macio, estou completamente suada, até já troquei de blusa aqui de novo, porque tá muito calor, tô muito suada, mas enfim, e agora é caprichar na prancha, né gente, fio por fio, minha prancha vai até 230, então eu coloquei ela no máximo, e é isso, agora vamos caprichar na prancha, fio por fio, bora lá! Tchau! 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 Tchau Tchau Tchau! Tchau Tchau! Tchau Tchau! Legenda por Sônia Ruberti